Povo, pova, Santa Cruz lançou sua camisa contra LGBTfobia totalmente equivocada. A camisa está em pré-venda, começa a entregar em novembro, tem uma frase aí no meio dela contra a violência, mas de boa intenção, já falei aqui, o inferno está cheio. Não é uma camisa do Santa Cruz, principalmente a branca. É muito fácil fazer uma camisa, aqui a camisa tem de positivo, ela tem uma gola interessante, a manga também ficou bonita, um recorte na barra mais embaixo, a barra mesmo da camisa. E só, né, gente, não parece uma camisa do Santa Cruz. Ao dar prevalência pelas cores do LGBT, ela descaracterizou totalmente o que ele é, né? As cores do Santa Cruz, sem um vermelho para ancorar o branco, um preto para ancorar o branco, sem as três cores, realmente não parece camisa do Santa Cruz. Não gostei. O modelo preto é um pouco melhor, né? O Santa já jogou mais assim de preto, a gente já consegue enxergar melhor. Talvez se esse escudo estivesse num tamanho maior, seria bom, mas é uma camisa comum, né? Uma camisa que, se você tirar o escudo, ela serviria aí para dezenas de times só no Brasil. E não tem criatividade, colocar as cores do número é uma coisa que o Fluminense já fez, por exemplo. Esse ano eu mostrei para vocês. Manteve a camisa e só modificou o número. Então, assim, melhor que fosse igual... Tem duas listras na frente aí, na camisa branca, voltando a branca, e na preta também tem. Essas duas listras aí, melhor seria que tivesse feito interferência. Não gostei. Uma camisa bonita, mas não é uma camisa do Santa Cruz. Nota 5 e está bom demais. É isso aí. Muito obrigado.